Olá, bem-vindo ao canal MPM e espero que vocês gostem da qualidade, tá? Da qualidade dessa câmera aí, porque é com o meu novo celular e hoje trazendo pra vocês aqui a review do meu novo, tá? E mais bonito, flash externo pra minha câmera, pra gente poder bater umas fotos aí excelente aí com o meu flash externo. Você acha que não, eu procurei o Mercado Livre no Brasil, não tem, só tem na Amazon e Amazon de fora. Então, eu vou ver se eu deixo algum link e algum flash externo no Mercado Livre pra vocês ou na Amazon do Brasil. Vou fazer a review desse New Wear aqui, não sei o nome da marca, mas de qualquer maneira, vocês vão gostar. É um flash bem interessante, tá? É um flash externo bem interessante e vamos comigo aí. E vamos lá, seguindo mais ou menos esse tipo de open box que eu tô mostrando pra vocês aí. A gente vai abrir ele aqui, tá? Não abria, tá lacradinho aí como vocês podem ver, lacradinho. Vamos ver como que ele é, tá? Pela foto e pela descrição e pelos vídeos tutoriais, né, de review desse produto aqui. Eu achei bem interessante esse flash externo e ele vem, tá? Bem lacradinho, vem bem protegido, né? Vem bem protegido no pacote. Ele vem assim. Aí, ó, bonito, tá? Ó, bastante bonito, né? Por fora a caixinha, uma caixinha de papelão normal, né? E aí, vamos aí. Abriu, acho que eu já não preciso mais da faquinha, mas de qualquer maneira, vamos lá. Uma review, tá? Uma unboxing rápida dele. Opa, opa. Umas coisas ali na caixa. Aí, ó. E vem com a capinha, olha que bacana. É a capinhazinha pra ele, né? Não é uma capinha de segurar ou de botar na mochila, mas é uma capinha pra ele. Mas, de qualquer forma, você consegue colocar aí na sua mochila da câmera aí, né? Pra poder, né, ficar mais protegido um pouquinho. Não tem nenhum suporte pra nada pra segurar a caixa. Pra segurar ele numa mochila ou qualquer coisa parecida, né? Tipo, ser uma pegada rápida, né? De qualquer maneira, tudo bem. Aqui tá a proteçãozinha aqui da frete, né? Coverzinho. É, aqui tá o QR Code aqui, os negocinhos pra gente poder pegar e garantir alguma coisa parecida. Aqui deve ter um manualzinho dela. Olha, lá tem, lá tem aqui um manualzinho dela explicando aqui com que que ela vem, tá? Mostrando exatamente o que que ela faz, onde vai colocar a bateria, essas coisas todinhas, tá? Ela tem um painel, ela tem um painel digital, tá? E ela também gira aqui, ó, 180, tá? Ela gira, ela fica pra frente apontada, né, 45 graus e ela fica pra trás também, né, no 180. Então ela faz esse movimento aí, ó. Deixa eu focar. Opa! Vou focar aqui. Ela faz esse movimento aí, ó. Bacana, né? Eu achei bacana. Por isso que eu comprei. Não é que eu posso botar o frete rebatendo pra trás também, na parede. Eu posso botar ele pro teto, rebatendo pro teto. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Amei. Nossa, a qualidade disso aqui, cara. É uma marca que eu não conheço, mas, né, é um frete externo, então, né, vale a pena, né? Olha que coisa bonita, cara. Deixa eu botar ele aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro. Nada dentro, né? Ah, tem aqui um baguninho. Ah, pra botar a capinha de proteção, tá bom? Vou deixar aqui no canto. Olha que belezinha, olha. Que coisa maravilhosa. Olha. Que isso, hein? Ó. E pesado, hein? Pesadinho. Pesado. Da hora, gostei, hein? Tá? Aqui tem o painelzinho, como eu falei pra vocês. É? E aí, eu vou colocar ela na minha câmera, vou bater algumas fotos com ela, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Lá vem esse grubezinho pra você botar também, tá? E vem o nosso bichinho pra encaixar. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês na câmera funcionando. Ela, né, pega quatro pilhas nela, quatro pilhas normais da grande, né? E aí você consegue usar, né? Ela, como eu falei pra vocês, desse jeito, tá? Apontando a festa direcional, né? Pro seu objeto de seleção, pra bater a foto. Ela tem esse bichinho aqui também, tá? Então, isso aqui é muito bom, tá? Pra você pegar e fazer um refletor da luz. Então, ela bate aqui lá, né? Ela dá uma esparramento aqui. Se você botar, ela bate aqui e joga nessa direção assim, né? Você também pode deixar sem. Então, ela vai bater o freche, ela vai fazer assim, tá? Vai explodir com tudo. Mas se você botar isso aqui, ela dá uma impedida, né? A freche vai bater aqui e vai ficar mais forte naquela direção ali. Tá batendo o freche, tá batendo a luz aqui, tá? Pode usar o papel ou pode usar esse cara aqui também, tá? Seria também pra refletir, pra você tirar um pouco da luminosidade do freche, tá? Então, aqui você usa pra... Esse aqui, esse aqui você usa pra rebater, né? O rebatedor, tá? E esse aqui você usa pra poder dar uma diminuída. Deixa eu ver se eu consigo prender ele aqui. Não consigo, tá? Tem que dar uma olhada a mais nele. Aqui, ó. Aí eu uso ele aqui pra poder impedir um pouco a luz, né? Pra ela ficar um pouco mais fraca. Esse aqui também é a mesma coisa, tá? Então, calma aí. Posso virar ele pra trás, tá? Então, posso jogar ele pra trás também. Ou posso jogar pra frente ou posso jogar pra trás. Bacana, né? Agora vamos ver umas fotos com ele aí.